O que é isso? Meu vestido de madrinha. Estarei aí logo. Muito bom. Corre! Cai na real. A Queen não vem. Ela disse que estaria aqui. Eu não quero começar sem ela. Certo. Temos cinco minutos. Vamos lá. Tá bonito. Obrigado. Tá bom. Vamos lá. Finn, sai! Você não pode ver a noiva antes do casamento. Mas eu já vi. Isso dá azar. Não, tudo bem. Rachel, temos que ir agora. Vamos perder o horário. Será que podemos esperar só mais alguns minutos pela Queen? É agora um luto. Cadê você? Temos que fazer alguma coisa agora. Novo plano. Eu vou fingir um ataque hipnético. Você não tem epilepsia. É por isso que eu vou fingir. Rápido. Corre. Cadê você? Eu vou fingir um ataque hipnético.